Agora que eu não tenho nome de seu pastor Mandei dizer pra ela, esquecer o passado E eu a esqueci e não tenter mais Mandei dizer pra ela, esquecer o passado E eu a esqueci e não tenter mais Ei, companheira Quando eu vou me caprichar o pincinho do meu amor Eu ia ser público E cada vez que eu cheguei mais Ela quer ter promessa pra casar comigo Mas olha só que é forte, isso pra mim não vai Não posso aceitar a quem me desprezou Adeus, não tinha, não te quero mais Não posso aceitar a quem me desprezou Adeus, não tinha, não te quero mais A soma é vista Aí, não tem cara que esse povo dançando bonito assim O que é isso? Eu terei um decadinho, a carinha da vecina Outra sova morena, a liga dos cabelos Maia não dá grande, mas a luta não meia Outra cena não meia, mas o safado não meia Mandei um único aqui no copo, eu não vou em chupinzinho Esse é o único que dançando Essa boca deu no chão, mas nem canso da marinha Outra cena não meia, mas não meia, mas o safado não meia Agora é a luta, a luta não meia, mas a luta não meia E o farinha da luta, uma tortinha de morro E eu só vou me dar aquela canção no marinho E então desde a aldeia, eu vou pra tudo, só prometo Pra falar do casamento, da essência se chegou Já da primeira missa, eu venho com a troca Caralho numa serra, no peito, só vai chato bem E já da luta, eu vou te cái a álora E eu vou te ajudá porque depois de mim Pôs o chapéu no cabelo e não nasceu bem no domingo Quando fui lá conseguindo oferecer um passeio Também tinha pão do meu, até pão do trigo Aquele eterno de aventura, preparado e carinho, amigo Antes o negócio de x-caminho em Coca-Cola Era louvor do trigo, com o padre da casa Fala do seu lito Agora o negócio do seu lito Era louvor do seu lito Música 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 Música